Fala meus amigos, aqui é o DJ Adilson, Adilson Zirad e hoje o meu, a minha resenha, hoje a minha lembrança aqui, meu bate-papo é sobre o Joaquim, Joaquim Cabeleira, o Pedro de Lara, Joaquim Clube da Velha, equipe Clube da Velha. Quando eu conheci o Joaquim, rapaz, pô, faz muitos anos, hein, conheci o Joaquim meados aí de 89, 90, Joaquim, fortão, fumando cigarrinho dele, sempre ele na catão com a sacolinha de raridades, relíquias, ninguém sabia exatamente o que tinha naquela sacola, hein, sabíamos que era discos, né, mas era muita raridade, irmão. Conhecimento nato, o cara tem um conhecimento esplendoroso, o Joaquim, e assim, o Joaquim de princípio, assim, era um cara que falava muito pouco, né. Hoje ele se desempenha muito mais, mas o Joaquim, eu lembro muito bem que, cara, ele tinha um slogan que dificilmente eu esqueço. Lá na loja da tia, na Rickson, ele chegava com a sacolinha dele de vinil, e quando ele gostava de uma música, ele fazia aquele gesto de que tá dançando samba rock, e fazia esse barulho com a boca aqui, ó, chop, 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 chop. Joaquim, cara, você é da hora, irmão, eu lembro muito bem, ó, tá louco, tá louco, tá louco, tá louco. Um cara de bem com a vida, de bem com todo mundo, nunca arrumou treta com ninguém, embora uma vez o Joaquim ficou nervoso lá, nunca tinha visto o Joaquim nervoso, hein, teve um cara lá que tirou o Giba do sério, todo mundo foi lá trocar ideia com o Caio, o Joaquim foi pra cima do cara, assim, mais ou menos, né, ele tacou o chinelo no chão umas cinco vezes e não brigou nem com o mosquito, sabe por quê? Porque o Joaquim é um cara da paz, né, o Joaquim é um cara tranquilo, um cara da paz, um cara abençoado, um cara muito dez, eu tenho saudades daquela época, viu, tenho saudades da época do Joaquim, depois eu vou falar do Maritaca também, depois eu vou falar do, do coisa do Murilo, embora o Murilo eu não tive tanta aproximação não, mas, olha aí, Joaquim, uma homenagem pra você, filhão, uma homenagem aí legal, você é um cara muito dez, mas, sempre me tratou bem, entendeu? Eu lembro que eu conheci um disco da Brenda Lee, lá com o Joaquim, o Joaquim era muito barato, ele chegava na loja da tia, sabe, porque eu, inacreditável, depois eu fui trabalhar na loja da tia, você acredita? Como balconista. Lá na loja da tia, na rua Catão, Rickson. E olha que legal, cara, é, o Joaquim chegava com as matérias, falava matéria, né? Ah, põe essa matéria aí pro lado, pá, irmão, e não podia, quando ele chegava com o disco pra tocar, não adiantava você falar, espera um pouco não, tinha que ser na hora, eu lembro até hoje. Cara, ele curtia a música pra caramba, como curte até hoje, né? Um dia o Joaquim me levou pra conhecer a família dele, cara, e muito legal a família dele, né? É, não sei se ele mora até hoje ali próximo, mas na Jard Souza, né? E, engraçado que, na mesma rua aonde mora, acho que não sei se é a esposa ou ex-esposa, do DJ Kuka, né? Quando ele namorava ainda com a namorada dele. Eu não lembro o nome dela, se era Débora, eu não lembro o nome dela, entendeu? Daniela, eu não lembro. Eu sei que eu fui uma vez na casa do Joaquim, rapaz, ele tinha disco, hein? Meu, cara pra gostar de música que nem o Joaquim. E fora isso, toda vez que encontrei com ele, e aí, beleza? Bom? Ó, tá louco, tá louco, tá louco, tá... Um jeito muito humilde e legal de ser, conhecedor de música, e vou te falar mais ainda, hein? É outro que eu passei a conhecer muita coisa na mão dele, viu? E ele tá até hoje aí, nessa caminhada, e eu quero mandar meu abraço carinhoso pra você, Joaquim. Joaquim Cabeleira, uns chamam ele de Cabeleira, outros de o Giba Zoa pra caramba com o Pedro de Lara. Equipe Clube da Velha. Olha aí que legal. Que Deus te dê muita saúde, Joaquim. Um abraço pra você, filhão. E eu tenho um carinho muito grande por você. Um beijo, valeu.